Fala tchutchucos e tchutchucas! Parece o tchutchuco mais uma vez! E hoje é mais um vídeo da série motivacional para crianças de 0 a 180 anos e o que eu quero dizer pra vocês hoje é o seguinte eleve suas palavras e não a sua voz é a chuva que faz crescer e florescer as flores, que faz crescer as plantas e não o trovão Então que fique essa mensagem gravada em seu coçarão eleve suas palavras como? Como? Lendo mais, vendo coisas interessantes, vídeos interessantes onde você consegue enriquecer o seu vocabulário pra você elevar o nível das suas palavras e não precisar aumentar a voz para impor a sua verdade Então é super importante isso elevar as nossas palavras e não a nossa voz. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você se vê numa situação em que você tem vontade de gritar para impor o seu pensamento o seu posicionamento Nesse momento eu te dou um conselho pare um pouco respire bem fundo e pense pense quais são as palavras que você vai usar e procure usar palavras sábias que com certeza você vai atingir o seu objetivo com muito mais precisão Então esse foi mais um vídeo aí de hoje pra gente poder pensar um pouquinho sobre como está a nossa relação com as pessoas que a gente ama o que a gente eleva? As palavras? Ou eleva a voz? Hum? Pense um pouquinho sobre isso tá bom? Ah! Se você ainda não é um tchutchuco se você ainda não é uma tchutchuca vem fazer parte dessa comunidade se inscreva agora aí no canal aperte o sininho de notificações e se você estiver gostando dessa série de vídeos do Palhaço Tchutchuco compartilhe também com os seus amigos compartilhe aí nas suas redes sociais porque muitas pessoas podem estar precisando de uma palavra de otimismo então por que não ouvir um vídeo uma palavra motivacional da voz de um palhaço? Então é isso pessoal um grande beijo pra você um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo